Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 28 de novembro, segunda-feira, nós estamos na primeira semana do Advento, este tempo especial. Uma das coisas que o padre não falou ontem, né? Uma das características do Advento, então cada dia eu vou tentando falar um pouquinho. No tempo do Advento a cor é roxa, você vai ver o padre com as vestes roxas. São dois momentos que a igreja usa o roxo, no Advento e também no tempo quaresmal. São momentos ali que nós estamos vivendo esta ausência de Jesus. Então não está naquela alegria plena, né? Jesus ainda não nasceu, né? Então nós estamos ali num tom mais fúmibre, né? Não no sentido de morte. Mas é interessante porque quando a gente pega o Natal, o Natal vai falar, olha, o povo que andava na escuridão viu uma grande luz, né? Então ali nós estamos olhando para essa luz que vai nascer, que é o próprio Cristo, Jesus, que é a luz do mundo, né? Então assim, é como se a liturgia tentasse já mostrar para nós esta ausência dessa luz. Estamos vivendo este tempo em que ainda não se tinha essa luz, mas esperava a luz, entende? E é tão interessante porque falando da luz, outra característica é a coroa do Advento, né? Então você vai ver nas missas quatro velas com cores, né? Geralmente tem a cor roxa, a cor branca, a cor verde, a cor vermelha. Ou às vezes vão usar todas as cores iguais, não tem, assim, lógico, às vezes você consegue até ver uma explicação para cada cor. Não vou aqui colocar um pouco, mas o que que simboliza a coroa do Advento? Cada domingo nós vamos acendendo uma vela, mostrando assim, cada dia se aproxima mais essa luz. Essa luz que está aproximando, essa luz que está aumentando, né? Então assim, mostrando esse Jesus que está vindo, essa luz que é Jesus que está vindo ao nosso coração. Então são... E outro ponto é que não se tem o glória também, né? Não se canta o glória neste tempo do Advento, né? Então nós guardamos o glória, né? Todo esse tempo para poder cantar com bastante alegria esse glória no nascimento de Jesus, né? Tocando o sino. Então nós vamos vivenciar esse tempo. Eu convido você a vivenciar muito bem esse tempo. Então vamos lá. Evangelho de hoje de São Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz-lhe uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E digo ao meu escravo, faz isso, ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam. Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tamanha fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se levantaram à mesa no Reino do Céu, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós, neste início do tempo do Advento, nós conseguimos ver nessa passagem, esse Jesus que ele vem para cuidar de nós. Esse Jesus que vem com este propósito. A vida de Jesus, na verdade, é aquele que vem para a nossa salvação. E como devemos nos aproximar dele? É impossível que... É bonito ver esse momento em que Jesus reconhece este homem que tem uma tamanha fé. Porque a fé dele é tão grande, mas ela é grande porque ela não é arrogante, ela é grande porque ela é humilde, e ela é grande porque ela acredita no poder de Deus. Entende? Então, tivemos lá no mês passado a oração em que falávamos sobre a humildade. Não sermos arrogantes na nossa oração, mas sermos humildes. Conseguir reconhecer a nossa culpa. Então, me vem até aquela passagem que estava dizendo que tinha o publicano e o fariseu, e o fariseu rezava, olha, Senhor, obrigado porque eu sou muito bom. Eu não sou como esse publicano pecador. E aquele publicano batia no peito e dizia, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. E não tinha coragem de levantar os olhos. E aquele homem foi justificado. Porque a sua oração foi humilde. Olha a humildade deste oficial romano. Senhor, eu te peço, só que eu não sou digno de que entres na minha casa. Digno talvez vai ser esse meu empregado porque ele é muito bom. E ele está sofrendo muito. E ele é digno da graça, mas eu não sou digno. E ali então, na humildade daquele oficial, Jesus reconhece a fé. Olha, pode dizer só uma palavra que ele já vai ficar curado. O Senhor nem precisa ir lá. O Senhor nem precisa tocá-lo. Isso é fé. É poder acreditar, sim, que Deus pode tudo. Então, este tempo do advento é um convite também a viver esta fé. E é interessante que, quando ouviu isso, Jesus ficou admirado. Fala que ele não encontrou alguém que tivesse tanta fé. E eu vos digo, muitos virão do ocidente e do oriente e se levantarão, se sentarão à mesa no reino dos céus. Junto com Abraão, Isaac e Jacó. Jesus está dizendo, olha, Deus, ele veio para todos. Deus, ele veio para todos. Mesmo diante da nossa indignidade, Deus veio para todos. Talvez hoje você está como esse oficial romano. E tem gente que vive isso de uma forma tão extrema que ela acha que ela não pode ir na igreja. Rapaz, eu não vou na igreja, eu já fiz tanta coisa errada. Meu irmão, digno nós não somos, mas ali é o lugar das pessoas que fizeram errado, mas não querem mais fazer. Ali é o lugar das pessoas que tiveram muitas falhas, mas não querem permanecer na falha. Se você não volta, é como se você ainda deseja permanecer. A igreja é o lugar para os convertidos. Os que precisam de remédio. Não é o lugar dos perfeitos, dos que nunca erraram. Não, são dos pecadores. Pecadores que se convertem. Pecadores que querem ser melhores. Pecadores que querem abandonar o pecado e viver a graça de Deus. Se é isso que você quer para a sua vida, então procure a igreja mais próxima da tua casa e vá participar da missa. Jesus, nesse tempo do advento, ele vem ao teu encontro e ele quer poder nascer na tua vida. Nós já estamos nos preparando aí para um novo ano. Vai viver mais um ano longe de Deus. Vai viver mais um ano vivendo como pagão. Assuma ser cristão. Faça um propósito de viver um ano diferente. Eu sei que a vida é muito difícil, tudo é muito difícil, mas, ó, você não vai se arrepender se você escolher caminhar na presença de Deus. Então, vamos rezar e pedindo essa graça hoje de podermos ter essa fé e essa abertura para este Deus que vem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.